Boa noite a todos. Realmente hoje a gente obteve o resultado, mas a performance que a gente gostaria de ver acabou não acontecendo. Acredito que a boa equipe que tem o Bahia, exaltar também a superação que ele tiver na boa parte do jogo, é uma equipe muito rápida, que tem facilidade em trabalhar em velocidade e com isso também dificultou a gente, se fechou bem, buscando os contra-ataques com o Mendoza, o Jorginho foi inteligente, colocar um homem bem leve na frente, deu bastante trabalho para a gente, mas é de certo que a gente não está satisfeito com a performance da equipe, porque esperava mais, mesmo sabendo que nós tivemos algumas estreias importantes para a gente hoje, atletas que ainda vão entrar na sua melhor forma, outros jogadores que também estavam suspensos na partida de hoje, isso aí faz parte, mas o fato é que a gente tecnicamente não esteve no nosso melhor dia e essa baixa de rendimento na qualidade técnica nossa acabou propiciando, principalmente no início do jogo, muitas oportunidades para o Bahia, mas estou feliz pelo resultado, mas penso que a gente precisa melhorar do rendimento para o jogo, tivemos uma sequência forte de quatro jogos muito duros para a gente, onde a gente conseguiu pontuar, fazer dez pontos e com isso acredito que também volte a confiança, quarta-feira temos uma partida importantíssima pela Copa do Brasil e já antecipo o nosso convite meu, da direção dos atletas, para que a gente possa fazer realmente um caldeirão lá na ilha e começar bem a Copa do Brasil. Boa noite, Zé. Você acabou de dizer, bem realista, que não está satisfeito com a performance da equipe, mas a gente sabe que num campeonato tão equilibrado como esse, mais do que a performance, jogar bem ou não, o importante é ganhar, conquistar pontos. Você vê que o Flamengo há cinco jogos sem perder, e nos últimos três jogos com duas vitórias e um empate, deu um salto muito grande na tabela de classificação, estava em décimo, quinto, passou para décimo, e agora já está em terceiro lugar, já está ali na zona da Libertadores da América, atrás das duas grandes equipes do Campeonato Brasileiro, discutivelmente o Corinthians e o Grêmio. Queria que você falasse que essa sequência do Flamengo sem perder, independentemente se a torcida não tenha se satisfeito com a atuação da equipe. Hoje, para você, é mais importante pontuar, jogar bem, é claro que o ideal seria os dois, não, as vitórias e o time jogar bem. Mas o mais importante hoje, o Flamengo, para você, é sempre pontuar, é sempre estar à frente do que a insatisfação, às vezes, que já era uma atuação. Eu acho que esse vai ser o eterno dilema da gente, de todo mundo também, de tudo que envolve o futebol. Na quinta-feira, conseguimos jogar bem e vencer a partida. Hoje, a gente não fez uma partida no nível que a gente esperava, mas a gente conseguiu a vitória. A gente tem quatro vitórias na temporada. E boa parte delas, pelo menos duas, a gente teve um melhor rendimento que o adversário. Mas a pressão ficou muito grande em cima de uma eliminação. Então, realmente é um dilema, a gente tem que trabalhar, contar com nossos atletas, também cobrar eles em relação à nossa performance. Mas é importante a gente vencer a partida, né? No Rio de Janeiro, a gente não perde há bastante tempo. E por isso, a gente tem bastante confiança, para a gente poder fazer uma partida na quarta-feira muito forte. Mas, para isso, a gente precisa do apoio da nossa torcida, que é o lote lá, o estado da ilha do Urubu. Faça uma pressão muito grande. A gente vai descansar bastante, porque a sequência é realmente muito desgastante. Mas, mudar a chave, porque agora a Copa do Brasil tem uma importância muito grande no nosso planejamento. E a gente vai com tudo para cima do Santos. Espero que possamos fazer uma partida com performance e também com resultado. O Mauro César Pereira, agora há pouco, eu estava ouvindo, lá em São Paulo, dizer que você não pode reclamar do elenco que você tem à sua disposição. Elogiando o elenco também, você tem opções alternativas em todas as posições, praticamente dois jogadores para cada posição. Você acha que o Flamengo, com esse elenco que formou agora, com os jogadores que chegaram juntos, está no nível de Corinthians, está no nível de Grêmio, tem um time para brigar realmente ali pelo título, não só pensar em chegar em libertadores da meta, chegar lá na frente brigando com essas duas equipes, mas Palmeiras e Atlético-Palmeiras estão recuperando. Eu acho que, com certeza, o elenco também vai se recuperar no campeonato. Bom, eu não gosto de fazer nenhum tipo de comparação, eu gosto de trabalhar com o nosso dia a dia, respeito à opinião de todos, e o que a gente tem que fazer é se preocupar lá dentro do campo. Eu acho que o Flamengo, independente do plantel, é um time que tem que buscar sempre conquista, títulos. A gente sabe da pressão, eu sei da responsabilidade que é dirigir tantos atletas renomados, tantos atletas com um histórico grande como temos, mas disso tudo não adianta se a gente não conseguir transformar isso em campo, em rendimento e resultado. A gente tem a história dos Galácticos e do Real Madrid, a gente teve o Sávio Romário Edmundo, num momento que a gente acreditava que as coisas poderiam dar certo. Acho que o que a gente precisa fazer é cada vez mais alimentar o nosso ambiente com coisas positivas, contar com a lealdade e a fidelidade dos atletas, com muito respeito, e assim a gente vai tentar procurar crescer cada dia. Esse é o meu pensamento, não fujo da responsabilidade de exigir uma grande equipe como o Flamengo, nunca fujir, mas a gente acredita sim que podemos buscar coisas grandes nesse segundo semestre, e é para isso que a gente trabalha 24 horas por dia. Tudo bem, Zé? Boa noite. Tudo bem? Se você fizesse uma análise individual em cima da estreia do Everton Ribeiro, o que você achou dessa primeira partida dele com a camisa do Flamengo? Importante eles fazerem a estreia, não só o Everton como o Rodolfo, começando uma partida pela primeira vez. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui em Salvador, o início de jogo do Bahia é sempre muito forte, o Bahia é dos 10 pontos que tem na competição, o 9 fez aqui dentro, tem um treinador experiente, inteligente, e atletas muito velozes, no meio de campo à frente, é difícil marcar a equipe do Bahia, sem dúvida alguma, todas as equipes terão dificuldade de jogar aqui na Fonte Nova, então acho que dentro desse aspecto todo, é um grau de desentrosamento natural desses atletas que estão entrando, mas acho que já tirou o primeiro peso, é importante a gente cada vez mais dar condição para que eles possam render o seu máximo, sabemos que todos eles podem render muito mais, e a gente vai em busca desse rendimento. Zé, boa noite. Então, a ideia foi a gente ter dois homens de pé trocado, para a gente ocupar bem a faixa central do meio de campo, fazendo o Diego escorregar ao lado do Paolo, e poder trabalhar com quase quatro homens por dentro, o William e Everton Ribeiro pela direita, Matheus Sávio e Márcio Araújo pela esquerda, projetar bem nossos laterais, e poder ter o Diego e o Paolo preenchendo bem a grande área. A gente teria bem a cobertura com os nossos dois zagueiros, e também esses dois homens por dentro. Além disso, o Everton Ribeiro é muito inteligente quando quebra por dentro, para a gente poder achar o passo de inversão e a ultrapassagem do lateral oposto. Então, essa foi a ideia, além de tudo, manter a posse de bola, porque a gente sabia que o Bahia ia começar muito forte, e a nossa ideia no início de jogo era ter a posse de bola, e não se descartar ela de qualquer maneira. Infelizmente, perdemos muitos lances na parte técnica, passos errados, e isso criou uma estabilidade para a nossa equipe, que a gente só conseguiu recuperar do meio do primeiro tempo para cima, e apesar da gente não ter feito uma partida brilhante, taticamente, eu acho que valeu pelos três pontos, porque realmente nos coloca numa posição onde a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. O Santos é uma excelente equipe, e muitas equipes estão reagindo no campeonato, o Santos perdeu ontem, mas vindo uma sequência boa, o Palmeiras, o Flamengo, e você enfrenta o Santos agora no meio da semana. Até que ponto é importante o Flamengo chegar nesse momento bem, e até que ponto também é difícil para o Flamengo enfrentar o Santos, que também, apesar de derrotar o mundo, O Santos é uma excelente equipe, a gente sabe muito bem da qualidade dos seus atletas, tem talentos individuais bastante interessantes, uma equipe que desde a época do Dorival é muito difícil de se jogar, então, agora está com o Levi, mas mantém a sua qualidade alta, e a gente sabe que o jogo vai ser duríssimo, muito provavelmente, decidir em detalhes, o que a gente precisa é estar bem preparado para a gente poder fazer um jogo em cima do que a gente espera, e conquistar uma boa vitória lá na Ilha e do Urubu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tá aí, tá aí, obrigado.